Quando a tardinha se esconde o sol Eja a noite descendo vem Sinto em minha alma a Deus subir Ardente prece ao céu de além Jesus, Jesus amado Mil graças quero dar-te Glória a Deus Por Tua proteção Glória a Deus Senhor, amém Aleluia, glória a Deus Graças a Deus Por mais um dia Me protegeu De mil perigos Jesus, ao meu redor Quanta bondade em Ti, ó Deus Ao conduzir-me com tanto amor Jesus, Jesus amado Meu graças quero dar-te Por Tua proteção Senhor, amém Senhor, amém 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 Amém